Música Música Um milhão novecentos e sete bilhões, seiscentos e cinquenta e quatro bilhões, trezentos e vinte e um milhão, trezentos e vinte e dois, elevado à non-dependência, de algum número cuja na esquadrada se de valor menor, de cinco milhão. Música Música Regressão! Regressão! Está na evolução! Sai o seu perante acolhedor! Tiravam nossas armas através da violência! Hoje não são armas e não precisam! Aplausia então! DEMOCRACIÃO DE SASSURAR DE VERDÊS! DEMOCRACIÃO DE SASSURAR DE VERDÊS! INTEGRAL RECOUS! INTEGRAL RECOUS! INTEGRAL RECOUS! INTEGRAL RECOUS! E nos proposos dos arreglos mesdames Arrondes para o marco et talade Édouan Édouan A CIDADE NO BRASIL 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 Se vocês estão, se não é mesmo, vai. Liberta os animais, eles querem viver em paz. Liberta os animais, eles querem viver em paz. Homem mata por dinheiro, homem mata por casa. Os animais também estão livres, também querem viver. Liberta os animais, eles querem viver em paz. Liberta os animais, eles querem viver em paz. Vai, chega. A vitória é pertencer àqueles que souberem provocar a desordem sem amar. A vitória é pertencer àqueles que souberem provocar a desordem sem amar. A vitória é pertencer àqueles que souberem provocar a desordem sem amar. A vitória é pertencer àqueles que souberem provocar a desordem sem amar. A vitória é pertencer àqueles que souberem provocar a desordem sem amar. A vitória é pertencer àqueles que souberem provocar a desordem sem amar. A vitória é pertencer àqueles que souberem provocar a desordem sem amar. A vitória é pertencer àqueles que souberem provocar a desordem sem amar. A vitória é pertencer àqueles que souberem provocar a desordem sem amar. A vitória é pertencer àqueles que souberem provocar a desordem sem amar. A vitória é pertencer àqueles que souberem provocar a desordem sem amar. A vitória é pertencer àqueles que souberem provocar a desordem sem amar. A vitória é pertencer àqueles que souberem provocar a desordem sem amar. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Feito-me selvagem, mas com pedra na mão Afundamente triste, mas nunca indefesa Linda e delicada, menina e malfeitora Por onde ela passa os nossos mudam de expressão Feito-me enxupendo animal, tão bonita quanto o imoral Todo ninguém vai pro mundo pra poder morrer As doites urbanas violentas nos chamam para voçar A música das correntes rasgando um ano escuro Vendendo suas partes, despedindo a multidão Luz de embriagada e possuída pela sua razão Dominique, Dominique Dominique, Dominique Seja bom e vá pra grande que é Deus Não, não Pague a louça, roupa e limpe o chão Não, não Pague o poder, te arrume o patrão Não, não Não, não Tive dentro e visto branco voltar Não, não Não Tô indo para a rua Para ver a lua O prêmio da nave O prêmio da navegada me apresenta e me agrada Tive os olhos sem mim por sofrer sem meu quadra Eu estou rindo alegre, chorando redontada Tomei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí